Isso é Duny Bones Checa com checa, balança essa pereca O meu nome é Duny Bones e eu tenho uma pré-checa Se tu não acredita, vou mostrar para você Mas quando eu mostrar, você vai ter que lamber Não vem com desculpinha, não vem com um piazinha Eu faço o que quiser, porque a checa é minha Eu deixo e rebolo em cima da tua rola Minha checa é poderosa, engole tua mirula Sou a Duny Bones e vou falar para você Minha checa é poderosa, ela é nesse fuder Se você não aguenta, eu digo só lamento Minha checa é tão grande que aguenta um jumentão Checa, 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 checa Parou Close de tcheca, meu amor Close de tcheca, meu amor Close de tcheca, close de tcheca É close de tcheca, é close de tcheca Checa com tcheca, agora é outra pereca Ela tá te esperando, já tá toda aberta Minha tcheca é do sul, minha tcheca é do norte O apelido dela é comigo Ninguém pode, minha tcheca fala Você vai ter que obedecer Aqui você entra, nunca mais vai esquecer Close, 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 eu quero é confusão Minha tcheca aguenta tuas bolas, teus cunhão Eu desço e rebolo em cima dos teus cunhão Então, eu desço e rebolo em cima dos teus cunhão Tcheca, 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 tcheca E seca, é toze, e seca, é parou Comigo é assim, hein Escatum gurnelo, dá no pau, no cupão, no pinguelo Escatum da braboleta, pau no cupão Não, você tá escatum do pirulito Pau no cupão, no friquito Escatum gurnelo, dá no pau, no cupão, no pinguelo Escatum da braboleta, pau no cupão Não, você tá escatum do pirulito Pau no cupão, no friquito Isso é Dani Bondi Bom dia, bom dia, bom dia